Abertura Olá pessoal, é um prazer estar falando com vocês aqui a respeito do coletivo Outro Preto, que traz uma revisão histórica aqui na nossa cidade de Ouro Preto e que serve como um palco para que a gente possa falar um pouco sobre os antepassados nossos e todo o legado que eles deixaram aqui na nossa cidade. O coletivo Outro Preto vem falar de uma ressignificação desse papel dos povos negros aqui na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. E aqui a gente vai ter um prazer de poder bater um papo com vocês e falar um pouco mais sobre esse conceito que surge aqui na mina do Veloso após a gente fazer esse trabalho de reconstrução desse espaço, esse espaço de memória, esse espaço de trabalho, onde na minha visão a maior obra de engenharia de Ouro Preto está guardada, feita toda ela de forma manual e de onde saíram toneladas e toneladas de ouro. Então, desse ponto de inflexão da história, a gente cria o conceito Outro Preto, que mostra esse outro lado dos povos negros, essa outra forma de enxergar a contribuição que eles deram para a formação do nosso país e do mundo, de uma forma geral. Então, é um prazer, eu sou do evangelista e vamos estar aqui com vocês nesse bate-papo. Então, eu sou Sidney Santos e junto com esses dois malungos aqui, um da engenharia, um da filosofia, eu da história, a gente teve consciência da necessidade de se criar esse movimento que brotou aí na cabeça do Douglas de botar um T na palavra ouro e virar outro e fazer que Ouro Preto conhecesse essa outra história, que na verdade é a sua verdadeira história, que é a história do povo preto, é a história do povo indígena, é a história do povo que foi empurrado para as periferias, onde antes eram áreas de mineração. A gente, em 2022, vai comemorar 100 anos da passagem dos modernistas por Ouro Preto. E esse comemorar é bem entre aspas, porque é justamente a partir do Brasil República, é a partir da chegada do século XX, é a partir da criação desse discurso de governo, de se criar uma identidade nacional, que mais invisibilidade ainda a história dos povos negros e indígenas passam a ter. Passam a nos tratar como folclore, como exóticos e não como partes construtoras da cultura e da sociedade brasileira. Então, a partir de 2014, quando o Du inaugura a Mina do Veloso, várias respostas que a gente não teve ao longo da vida a gente encontrou aqui. Então, para nós, a Mina do Veloso é o nosso quilombo urbano. É onde hoje é possível contar, a partir de uma visita dentro da galeria ou a partir de tudo que a gente tem aqui fora, essa outra história, não só da cidade de Pedra e Cal, mas de um município gigantesco, que é o município de Ouro Preto. Então, eu fico extremamente feliz de poder estar aqui ao lado desses dois grandes parceiros aqui. E o processo de amadurecimento, como eu sei de bem-visto, a partir de 2014. Iniciar a pesquisa, primeiro o Du e a Cid, eu chego um pouco depois. E aí a gente vai conseguindo ler coisas que não estavam escritas, vamos dizer assim. Então, o Du traz, primeiramente, as informações da engenharia, demonstrando, a partir de visualmente, tátilmente, a existência de uma inteligência e de um povo que, até então, a história apresentou ele para a gente, até aquele momento ali, apresentava ele como uma espécie de ser objeto, que havia sido vendido e usado para coisas várias, coisas diversas, mas que não precisava da inteligência para ser executado. Então, quando a gente olha para essa cidade, entende que aqui é um local onde se extraiu uma grande quantidade de ouro, e aí o papel que foi dado para o ouro na história, que ele é o regulador da riqueza universal. Então, como que esses indivíduos, que são capazes de extrair esse mineral do solo, que fosse uma coisa fácil, ele não seria regulador de riqueza. Então, a gente, posso dizer que, assim, quando a gente consegue acessar essa ideia de um ouro de preto, a gente está afirmando uma situação que a história nos negou até aquele momento. A gente precisa se dar conta de que é necessário falar de uma outra forma, desse jeito, para que, a partir daí, a gente consiga restaurar autoestima, pensar na vida, de fato, e não se entendendo enquanto descendente de seres que foram vendidos enquanto objeto, que é assim que a história aponta para a gente o tempo todo. Essa questão da autoestima que você fala, principalmente para a gente que é daqui do Veloso, o papel da mina foi fundamental para essa mudança da autoestima da comunidade do Veloso. Porque a gente cresceu com esse estigma, né, preto, pobre, da periferia. Então, é como se a gente não tivesse sabedoria, como se a gente não tivesse cultura, como se a gente não tivesse conhecimento. Enquanto a gente estava envolto aqui no nosso mundo, né, da escola Alfredo Baeta, a escola Barão de Camargos, à época, a gente não percebia essa crueldade. Mas, a partir do momento que você precisa mudar de estágio, e, por exemplo, no nosso caso, a gente precisou acessar o ensino médio em outras escolas, que não eram escolas próximas da nossa comunidade, ficou muito visível onde era o nosso lugar naquela escala. E o nosso lugar naquela escala era na base da escala. Não nos queriam no topo. Então, quando vem, em 2014, essa coisa da mina, vem também um novo significado para essa comunidade, que é de entender a importância desse lugar, a importância histórica desse lugar. Por que que, quando alguém derruba um pedaço do muro de Mundel, a gente fica bravo, quer que esse muro seja reconstruído? Porque esse muro é tão ou mais patrimônio quanto a cidade que está edificada lá embaixo. Então, por isso, né, essa importância de entender a mina como também um balizador da autoestima da comunidade onde ela está inserida. Isso ficou muito visível, assim. O quanto as pessoas hoje têm orgulho de falar, eu sou veloso. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho um bico enterrado aqui. Eu sempre falo que eu sou nascido de parque normal, em casa, lá onde minha mãe mora ainda. E aí a tradição era pegar o umbigo da criança e enterrar para que ela estivesse só. No pé de rosa, na roceira. Então, eu tenho esse orgulho de dizer que eu sou dessa geração, que eu tenho um bico enterrado aqui. E que durante a minha vivência toda, como a Cidene falou, sempre estudando nas escolas aqui do bairro, as escolas que os próprios pais e mães que criaram, não era uma iniciativa do Estado, era uma iniciativa dos próprios pais. E a gente começou a estudar nessa escola e o pré-primário do João Bolinha era dentro de uma estrutura de apuração de ouro, que a gente chama de mundel. A gente passava pela parede do mundel e via toda aquela estrutura e falavam isso é coisa dos antigos, é coisa dos escravos. E isso passou na infância nossa toda. Eu fui estudar, fui estudar no Dom Pedro, o Dom Pedro já é próximo à Praça Tiradentes de Ouro Preto, então lá eu tive contato com os filhos da elite, lá eu comecei a ver que tinha diferenças sociais entre as pessoas, porque a gente ia a pé, 3 quilômetros daqui até na praça, era pertinho para a gente ir. Então a gente ia a pé e chegava lá, havia crianças chegando de carro, eu ficava achando estranho, as pessoas moravam no centro da cidade, próximo da escola, iam de carro para a escola, e quando a gente ia andar 3 quilômetros... E era uma escola pública que atendia a elite. E era uma escola pública. E aí eu comecei a ver essas diferenciações e tudo mais, só que eu ainda não tinha me tornado negro. Só que eu me tornaria negro em Ouro Preto, que foi uma das cidades que mais utilizou, vamos dizer, o conhecimento, a sabedoria africana para tirar ouro, para construir todo o patrimônio edificado, tudo tem conhecimento e tem a mão dos povos negros. Só que isso não é mostrado para a gente. Ao longo da minha vida inteira, quando falavam em trabalhos de educação patrimonial, levavam a gente até esses templos, essas casarias, nunca se falava do negro, nunca, nunca. Então eu não via a marca dos povos negros aqui, então eu nem me sentia negro. E na verdade, quando a gente via alguma marca referente à nossa história, era brilhão, era corrente, era objeto de tortura. Ainda hoje, a representação museal que o Ouro Preto traz é uma representação museal que não dignifica a presença africana e indígena aqui. Exatamente. E é forçada nesse trabalho de educação patrimonial. Agora, há pouco tempo, isso a gente vê mudando um pouco, até mesmo depois da mina, a gente tem feito alguns trabalhos de educação patrimonial para mostrar esse outro preto, que é essa outra Ouro Preto também, porque a cidade de Ouro Preto, o município de Ouro Preto é muito maior e tem todo esse legado africano em todos os lugares que você vai. Então, a gente, além de falar desse outro lado do ser humano que teve aqui, que construiu tudo, a gente mostra também essa outra cidade que não nos apresenta, né? É legal falar da questão dos vestígios que aqui tem, né? Porque, assim, se eu falar da questão dos papéis dos povos africanos em outros lugares, às vezes a gente encontra certas dificuldades. Encontrar vestígios que comprovam a genialidade desses povos. Ouro Preto está repleto de vestígios, né? Então, como o Dubem disse, de ponta a ponta, aqui da sede, né, e vários distritos, né, todos os distritos, né, você consegue encontrar algum vestígio que, de alguma maneira, testemunha esse momento histórico, né? E aí é interessante um paralelo, assim, né, que, assim, quando o território que vai virar Vila Rica depois é encontrado, que é em torno de 1698, exatamente, é quando, na história, começa-se a cristalizar a diferença de servo e escravo, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, haviam brancos e negros mais ou menos na mesma situação. Só que o servo, ele tinha um período lá que ele pagava sua dívida e ficava liberto. O negro, não. Ele estava condenado a ser perpetuamente escravizado. Então, precisava criar essa diferença, né? Então, cria-se essa coisificação do negro lá em cima, no norte, mas, enquanto isso, aqui no sul, esses mesmos indivíduos, né, ou indivíduos vindos desse mesmo continente, ele vai estar aqui extraindo ouro, que vai gerar esse balizador de riqueza, né? Então, ouro preto representa um paradoxo na história, né, que exatamente no momento em que se quer apagar, se quer colocar esse indivíduo enquanto um ser objeto, um ser que não significa nada, é exatamente quando ele está dando o maior testemunho da sua potência. É muito importante dizer que não existiria a vila rica do ouro preto se não existissem os povos negros e, por obviamente, os povos indígenas. Sem os povos indígenas, as bandeiras jamais adentrariam esse território e, sem os povos negros, as serras jamais seriam lavradas e escalavradas para se tirar esse ouro, porque os povos que dominavam a mineração, a metalurgia e a siderurgia não eram os povos originários de Pindorama. Os povos originários de Pindorama, nesse momento, eles estavam em uma outra fase cultural e social, que não era a fase da mineração. Eram povos nômades, povos reclusos das florestas, povos que abriam caminhos, tanto que o Brasil é todo entrecortado por esses caminhos, né, que os bandeirantes hoje levam nome. Ah, Raposo Tavares, Fernão Dias, mas, na verdade, tudo eram caminhos que os povos indígenas já tinham aberto, porque eles circulavam, eles tinham contato com outras tribos, até dos que hoje são os nossos países vizinhos. E quando chega essa invasão portuguesa a partir de 1500 e o ouro só do leito do rio já não é suficiente para conter a ganância, é preciso trazer de fora quem já conhece os mecanismos para fazer essa extração. E é quando povos, né, da região aí de Gana, Togo, Benin, Nigéria, Burkina Faso, chegando até as regiões de Gabão, Angola, Congo e, mais tarde, a Rota Maior, que é a Rota de Moçambique, vão ser trazidos para cá. Hoje a gente já não embole mais esse discurso, por exemplo, do Aleijadinho, que, na verdade, se ele fosse um homem branco, talvez ele nem tivesse esse apelido, ser referendado apenas como filho de Manuel Francisco Lisboa. É preciso saber quem era a mãe dele, porque, muito provavelmente, foi com a mãe e com os outros pretos que eram companheiros ali, colegas, né, da mãe, no processo de trabalho, que ele aprendeu a lida com a pedra de sabão. Não foi com o pai branco português. Onde tem pedra de sabão na Europa, por exemplo? Então, esse decolonizar, ele é cada dia mais necessário. Embora a gente tenha a Lei 10.639, que é de 2003, a 11.645 de 2008, a gente vê cotidianamente, no trabalho do Coletivo Outro Preto, a necessidade dessas leis saírem efetivamente do papel e ocuparem os bancos das escolas, desde a educação básica até o ensino superior. Sim, só para... Uma questão que é importante a gente trazer para a conversa, né, é a gente pensar um pouco sobre a função da linguagem, né, dentro desse contexto. Como a Cid bem disse, as ruas receberam nomes de bandeirantes, né, assim como o índio recebeu esse nome pelo europeu. E o negro também recebeu esse nome dado pelo europeu. Nem o africano deu-se o nome de negro e nem o índio se deu o nome de índio, né. Então, por que lidar com a questão da linguagem? Por que é tão importante a gente lidar com a história dentro dessa outra perspectiva, né? Porque esse processo está ligado totalmente à questão da saúde mental, né? Porque quando é trabalhado uma visão de um tipo de um ser humano, né, dentro dessa questão da diferenciação da raça, você constrói uma espécie de enjaulamento do espírito desse ser humano, né? Então, se ele não se dá conta que ele está dentro de uma jaula, ele vai viver a vida inteira enjaulado. Então, ele vai ter uma série de dificuldades em lidar com a existência exatamente por conta desse estigma que é colocado. Então, quando a gente consegue acessar esses vestígios, igual a gente acessa em ouro preto, você consegue destrancar essas jaulas. Não é garantia de que esses indivíduos sairão de suas jaulas. Mas, pelo menos, ele vai saber que ele está dentro dela. E aí, ele, por si, né, ele pode escolher ou não o que ele vai fazer daí pra frente. Que é aí que eu considero que é a principal função de iniciativas como aqui a Minas do Veloso, né? Que é, de fato, apresentar uma perspectiva de história que dá à pessoa oportunidade de entender essa importância dos outros povos, né? E de entender também que há uma maquinação histórica aí, feita de 1800 pra cá pelos europeus, e que o que nós vivemos hoje é fruto disso. E também é importante dizer que o momento que a gente vive hoje, a gente está numa situação que a condição do negro, ela não é uma condição mais só de quem é da pele escura. E ao a gente acessar a história das pessoas de pele escura, dos africanos, que é quem é chamado de negro no primeiro momento, a gente talvez consiga reverter essa catástrofe que a gente está nela, né? Tipo, porque se a gente pensa num futuro hoje, a gente pensa num abismo, numa armadilha que está pronta pra nos engolir. Então, se a gente não acessa outras informações, se a gente não reinventa a nossa forma de lidar com a realidade, a gente não tem uma boa perspectiva de futuro. E aí, aqui, eu acho que é um lugar pra isso. Acho só que vale a pena destacar que, quando você fala vestígios, você não está falando só dos vestígios arqueológicos lá no Alto da Serra. Você está falando de vestígios aqui na Praça Tiradentes, numa sacada com símbolos adinkra, numa portada feita em cantaria com adinkra bem escrachada lá, dizendo, nós estivemos e estamos aqui. Não se diga vestígio no texto do Eixo de Vegas, quando ele fala que eram os africanos que dominavam. Isso é um vestígio. Porque a gente está... Desculpa, eu só te interromper, é por quê, né? Porque a gente está falando de um momento histórico em que um europeu reconhecer uma habilidade de um africano é algo que, assim, o negócio tem de ser, de fato, muito fascinante, né? Então, se ele teve a humildade de escrever que eram os africanos, é porque não tem como ter dúvida disso. E esse legado que os povos negros deixam aqui, eu me formei na Escola de Minas. E lá dentro da Escola de Minas, o tempo todo que eu estudei lá, não me falavam em nada sobre a contribuição do negro. E sempre eu estava naquela situação de olhar em volta na minha sala e ter um ou dois negros ali durante todo o meu curso. Então, eu achava isso muito estranho. E somente depois, quando eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa e inventariando esses resquícios, que, na verdade, para mim, é um gigantesco parque arqueológico que a gente tem aqui da mineração. Aqui no bairro do Estóvão, a gente tem mais de 45 minas subterrâneas, quatro conjuntos de mundéus, mais uma rede de nove quilômetros de aquedutos. Então, você tem uma verdadeira máquina, né? Como o Douglas costuma falar, uma máquina de extrair ouro africana implantada aqui na Serra do Belouro. E toda essa máquina nunca é falada dentro da Escola de Linas, cara. Então, quando eu comecei a pesquisar a história da mineração, e vamos pegando esses traços lá no Estiveg, que fala da importância do negro, tanto na mineração quanto na metalurgia, que aí a gente começa a perceber esse outro lado. Então, eu começo a ver engenharia de outra forma e é ali que eu vou me tornar negro. Porque aí eu começo a ver as minhas habilidades como engenheiro, as minhas facilidades para resolver problemas na engenharia, vindo desse legado que o povo negro já tinha deixado escrito aqui. Não só nas rochas, mas também nas casas, na metalurgia dos adincras e tudo mais. Então, tudo isso nos fica negado. Com a mina do Veloso, a gente conseguiu juntar esse conceito outro preto e a gente faz esse trabalho de decolonização da visão e aí até aproveitamos para convidar todos da audiência aí que venha, quando vier a Ouro Preto, conheça a mina do Veloso, porque as pessoas que estão trabalhando aqui elas sempre vão passar essa visão, vamos dizer, da realidade de quem estava com a ferramenta na mão executando o trabalho e todo o esforço e todo o conhecimento que eles deixaram dentro dessa galeria subterrânea. A mina é em Ouro Preto, a gente fala isso com muita tranquilidade, a mina do Veloso é o único espaço que trabalha um programa voltado para a questão do patrimônio afro-mineiro e afro-ouro-pretano com esse viés, com esse olhar para a grandiosidade de toda a sabedoria, de toda a ciência africana que foi trazida para cá. Aí, pessoal, quanto à mina, a mina seria, vamos dizer assim, a montanha, ou seja, todo esse bairro que nós estamos. Então, esse aqui é o mapa aéreo de nós, onde nós estamos, o bairro, tudo dentro dessa área amarela seria a mina. Cada pontinho amarelo no mapa seria uma galeria subterrânea. Vocês conheceram uma das partes, vamos conhecer uma das partes, né? Só que existem 45 bocas de galerias pontabilizadas aqui no bairro e nas cidades são cerca de 450 bocas de galeria. Então, a mina começava lá na serra, ou seja, na entrada do retorno, naquele cruzamento, até a Serra de Mariana. Toda a montanha ao norte era uma mina, dividida em várias lágrimas, em vários lotes. Cada lote pertencendo a uma pessoa, ou seja, um protetário. Nessa galeria onde nós estamos, o proprietário José Veloso do carro, um coronel de Braga que veio para cá e era um dos mais influentes da época. Ou seja, essa mina era uma das que mais rendia esse ouro na época, né? Só que, isso é o último processo de mineração da cidade. O primeiro foi o ouro de... Não era um processo de mineração ainda, mas sim de catação, que era o ouro em pepita. Aquele ouro que nós vemos normalmente em filmes, que era o ouro de fundo de leite de rio, que tinha uma camada preta do lado de fora, uma camada de mineração de ferro. Ou seja, esse ouro soltou da montanha lá em cima, acumulando os rios embaixo, e esse acumular ficou junto com o mineração de ferro. Junto com a hematita, que é uma pedra um pouco mais escura, que foi uma coincidência de ferro. Nossa, eu vou falar isso. E junto com o paládio. E isso deu uma camada preta do lado de fora. Daí que veio o nome da cidade, o ouro preto. Só que, esse ouro é de muito fácil acesso. Então, vem muita gente para cá atrás desse ouro. Então, essa incidência de gente fez esse ouro acabar muito rápido. Acabando esse processo, começou o processo de mineração. Mas, precisou de um conhecimento muito específico. Um conhecimento que o português, o oroteu em si, sabia onde achar. Por quê? Ele já usava a África como rota mercante há muitos anos atrás, desde o século XV. Então, a Europa está aqui em cima, né? Eles entravam por Rabá, eles iam por toda a costa da mina, passando por Angola, quando acontecem na cidade do Cabo. De cidade do Cabo a Rabá, capital do Marrocos. Que expressão que a gente usa para falar que você conhece a cidade de ponta a ponta? De Cabo a Rabo? De cidade do Cabo até Rabá, capital do Marrocos. De ponta a ponta. O europeu já conhecia a África de ponta a ponta quando ele invadiu o Brasil. Ou seja, invadiu o país dos papagaios, como era conhecido na época. E, quando ele precisou do conhecimento, quem buscar? A África já minerava cerca de 3.500 anos antes de Cristo. O primeiro indício de ouro foi cerca de 6.000 e poucos anos antes de Cristo. Então, essas pessoas já demandam, já tinham várias técnicas de mineração, siderurgia, metodologia, química. Quem trazia? Se eu quero construir uma casa, eu vou atrás do pedrinho. Foi literalmente o que os europeus fizeram. Trouxeram as pessoas que tinham conhecimento necessário o quanto necessário que eles precisavam. Chegando aqui, começaram a encantar várias técnicas. A primeira foi o desmante hidráulico. Onde eles começaram a retirar o ouro do lado de fora da montada. Quando o ouro do rio acabou, o ouro que sobrou ficou lá em cima na serra. Ou seja, eles começaram a desmontar a serra por volta, transportando a água de um ponto ao outro e causando uma avalanche. Essa avalanche que teria material no meio. Depois dessa avalanche, eles apuravam essa avalanche, esse material que caía. Depois de apurado, tirava-se o ouro dele. Só que essa avalanche poderia matar qualquer um a qualquer momento. Por isso que esse processo foi deixado de lado. Acabando esse processo, começou o último, de galeria. Só que lá dentro, eles procuravam as primeiras veias de cristal de quartz. Porque esse material branco, esse mineral, né? Porque lá dentro o ouro vai estar associado a ele. E aí tinha os veios, né? Os veios lá. Aí só acarar dentro de índio, né? A entrada vai ser um pouco oscilada. É um pouquinho baixo, vai ter três pontos baixos. Mas a partir desses três pontos, a dois metros diminuíduos, até três metros de aula. Tem refrigerado, com liminado, se precisar não tirar foto, até dentro. O pecado aqui é não tirar foto. Vamos lá? Não, a questão é essa. É só pequeno brincadeira, né? Não, não vou. Tá muito, tá certo. E aí, pessoal, conta aquela ideia que eu falei para vocês, ele está pedindo que se é uma rocha metacetimensional, é porque ela é feita em várias camadas, ou seja, a linha da rocha é essa aqui, sempre indo para baixo. Só que, hoje está um pouco inclinada essa linha da rocha, não era para ser inclinado dessa forma, era para ser reto, só que nós estamos no meio de quadrilato ferrível, esse quadrilato já se movimentou várias vezes, por conta de movimentos de placas sectônicas e tal, e isso tornou, meio que, movimentou muito e deixou um pouco inclinado, tem algumas partes da rocha, mais altas na serra, que vai estar até quase em pé, essa linha. Só que você teria que saber cavar aqui dentro, não era cavar de qualquer forma. Quando ele ser metacetimensional, ele pode soltar muito fácil uma linha da outra, só que são linhas que são, basicamente, uma apertada na outra. Se você cavar contra, você não solta uma linha da outra, se você cavar a favor, joga tudo no chão. Por isso que a linha da rocha está sempre indo para baixo e nós estamos indo contra ela, é uma técnica da Apple, para não soltar essa linha tudo no chão. E ao longo do passeio, você vai perceber que eu não tenho nenhum tipo de escola. Mas aí, por que você não tem escola? Lembra que tem um bairro aqui em cima da gente, com casos, carros, caminhões, uma vida lá fora. É uma galeria do século XVIII, com cerca de mais ou menos uns 300 anos e nada caiu na frente até hoje. Como está tudo em pé sem escola nenhuma? Tem a ver com a maneira como foi feito isso? Justamente. Se você não percebeu o futuro, tem um formato de parábola, um formato de como se fosse uma ferradura, deixa ele para baixo, porém ele fecha as pontas da parte de baixo. Isso muda a gravidade. Então, todo o peso que vai para estar acumulado no teto, vai ser transferido para a parede e deixar a parede cada vez mais forte. Quanto mais peso em cima, mais resistente fica a parede. O que é isso? Argila, entre outros materiais aqui no meio. Vai ser basicamente um sanduíche. O itabirito aqui em cima, com a rocha placada. O veio de quartos embaixo. E embaixo teria mais itabirito. Então, a parte, vamos dizer assim, uma parte pequena da rocha, onde eles procuravam que vai render mais ouro. Aí, eu achava esse material aqui dentro, levava lá para fora. E todo o processo de separação, cripturação, tudo lá fora, todo. Porque tem alguns pontos dela que esse túnel vai ficar dessa altura. Você vai começar a rastejar no chão. Então, é meio que viável para mim. Para mim, é uma pequena altura. Aí, pessoal, vamos lá para baixo? Não. Pequeneurinho. Para cair, a gente cai primeiro, né? Beleza. Ou seja, tem um pedaço aqui. É, eu saio aqui e doucemente. Opa! É, tu as regras? É, tu as regras? É, tu as regras? É, tu as regras? Onde se perde, é, tu as regras? É. É, tu as regras? São quantos metros aqui a gente está dando? 550 São todos? Não, mas aqui, desça a linha Quantos metros vem pra lá? 7 metros 7 metros É água de neve? Eu preciso de uma pequena brincadeira lá na galeria, naquele salão Eu usei uma expressãozinha pra chamar a atenção de vocês pra câmera Não sei se vocês perceberam, qual que era a expressão? Óleo passarinho Óleo passarinho, de onde que vem esse óleo passarinho? Não sei Minas Gerais é conhecido por ter várias expressões, ou seja, vários ditos populares Óleo passarinho era um medidor de oxigênio da época Vamos dizer assim Vocês tem uma ideia da iluminação, como é que seria aqui dentro? Na época Com o que que seria feita a iluminação? Ah, óleo Óleo, óleo de baleia, óleo de mamona, candeeiro Existem vários buracos na parede da galeria, ao longo da galeria Vão ser enchidos com esse óleo Ou então vão ficar tochas embebidas nesse óleo Só que isso queima muito oxigênio E solta muito monóxido de carbono Muita fumaça Então a gente tem uma ideia do ambiente totalmente tóxico aqui dentro Tinha que ter algum medidor Qual seria esse medidor? Puts O pássaro Por quê? O passarinho biologicamente sente a perca de ar muito mais rápida que o ser humano Então é mais fácil você olhar um passarinho que está começando a se sentir mal Começando a sufocar Do que você, provavelmente, se sufocar com o ar, né? Vamos dizer assim Ok Tchau 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 Tchau